Pessoal, vamos falar sobre a situação do Moro, da Lava Jato, a ação contra ele. A situação vai pegar, hein? Eu acho que o Moro pode sofrer muito nessa campanha, mesmo que ele não seja candidato a nada. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Zeca Urubu, Girafa57 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A justiça aceitou o pedido de uma ação do PT e o Moro se tornou réu de uma ação por danos na Lava Jato. Ou seja, o PT entrou com uma ação pedindo indenização do Sérgio Moro. Por quê? O Sérgio Moro foi considerado suspeito pelo STF. Então, em tese, as ações dele naquela nação penal contra o Lula acabaram causando prejuízos ao Lula. Então, o Lula entrou com uma ação exigindo indenização por isso. Em tese, dada essa situação, se fosse realmente isso, ele teria mesmo esse direito. O juiz que era suspeito, era para se declarar suspeito, não se declarou suspeito. Ele causou um prejuízo com as ações dele e ele pode ser indenizado dessa forma. É lógico, a gente sabe que no final das contas nada disso é o que parece. O STF, na verdade, ao reconhecer a suspeição de Moro, na verdade, o que fizeram ali foi salvar o Lula. Quiseram fazer algo para salvar o Lula. Esse foi o objetivo do pessoal do STF. Nada além disso. E foi claramente uma coisa errada. O Sérgio Moro não era suspeito na época. Não tem nada que indique a suspeição ali. A sentença que ele gerou foi confirmada pelos tribunais superiores, não apenas pelo TRF, mas também pelo STJ. Então, teve um monte de juízes que confirmaram a sentença do Moro. Reolharam de novo o processo e chegaram à mesma conclusão que ele. Até aumentaram a pena no final das contas. Enfim, é engraçada essa situação porque os petistas falam assim Ah, o Lula foi declarado culpado por um juiz que foi considerado suspeito. Que depois saiu e foi ser ministro da justiça do Bolsonaro e coisa e tal. Olha só como é que ele é suspeito, como é que ele é motivado politicamente e coisa e tal. Quando, na verdade, a história é totalmente outra. Porque o Moro foi ser ministro da justiça depois. Ao passo que o Lula foi inocentado por juízes que foram indicados antes pelo próprio Lula. Quem salvou a cara do Lula foi o pessoal que foi indicado pelo partido do Lula no STF. Se você olhar a realidade dos fatos, é evidente que o Lula é um corrupto. É evidente que ele tinha elementos para ser condenado. Quem, na verdade, agiu de forma partidária, de forma suspeita, é o STF. O único problema é quem é que vai dizer que o STF é suspeito, não é mesmo? Então, esse é todo o problema da coisa. Dada a situação feita pelo STF, o Moro ficou numa situação muito complicada. Ele pode, sim, ter que indenizar o Lula. E mesmo que ele não chegue a ser condenado a isso, ou se for condenado ele não vai ter dinheiro de qualquer forma, enfim, mesmo numa situação dessa, é lógico que o Lula vai tentar culpar o Moro o máximo de coisas possíveis. Por quê? Isso é fundamental na estratégia dele na campanha desse ano. Você sabe, o grande problema do Lula é que todo mundo sabe que o Lula é um corrupto. Então, o que o Lula tem que fazer nessa campanha, ele vai precisar muito tentar mostrar isso, é mostrar que não, eu não sou corrupto não. Olha só, o cara foi condenado. Então, ele vai ter que bater muito no Moro. Isso é um outro problema decorrente daquele problema que eu levantei pra vocês lá atrás sobre a questão do Sérgio Moro e do Bolsonaro. O Sérgio Moro agiu de uma forma que realmente minou qualquer coisa na Lava Jato. A traição do Sérgio Moro feita ao Bolsonaro minou a Lava Jato completamente. Acabou com qualquer chance de qualquer coisa. Expôs ele de forma absoluta. Ele agora não tem proteção nenhuma, ele agora é só um cidadão. Então, qualquer juizinho de qualquer vara por aí pode até botar o Moro na cadeia. E não duvidem que vão tentar fazer isso. Por quê? Isso seria um golpe publicitário para a campanha do Lula esse ano muito grande. Eu não duvido nada que vão tentar fazer um golpe desse. Arruma um juiz qualquer aí. O Moro não tem imunidade nenhuma nesse momento. Então, pode ser qualquer juiz aí. Tá cheio de juiz petista por aí. E pronto, arruma uma ordem de prisão temporária contra ele, prisão preventiva, por qualquer coisa. Dá um jeito aí, arruma qualquer coisa e pronto. O cara, no final das contas, acaba preso. Isso acaba ajudando a candidatura do Lula. Porque olha só, prenderam o Moro. Tá vendo o Moro que se dizia o bonzão que era contra Lula? Foi preso agora. Todo mundo sabe que mais uma vez vai ser uma ação partidária. Vai ser o pessoal da esquerda tentando reviver o Lula nessa história. Mas não duvidem disso. É o que eu falei. O Moro é o grande tuaregue dessa história. De inocente no que quis partir pra política, achando que política segue a mesma lógica das coisas normais da vida, acabou se ferrando completamente. Política não é uma coisa simples. Política, nesse nível que ele tá fazendo de política, realmente os ganhos e os compromissos são altos. O risco é muito alto. E outras coisas se seguiram. Por exemplo, toda a parte do grupo Sarrim, que é um dos grupos que financiava o Lula, que recebia propina e coisa e tal, que fazia um monte de coisa com o Lula, e acabou tudo. Mas não, anulou tudo. O STF determinou que ele era suspeito, então pronto, agora tudo vai cair na Lava Jato. Não vai sobrar nada de condenação na Lava Jato. Até o Sérgio Cabral aqui no Rio, o nego já tá falando de soltar ele e coisa e tal. Vão soltar todo mundo no final das contas. E veja, é aquilo que eu falo. A origem deste problema todo está num momento que o Moro decidiu pedir demissão e sair do Ministério da Justiça. Ali ele assinou a morte da Lava Jato e assinou a própria morte política. Porque você tá vendo, né? Parece que sair como senador em São Paulo já tá complicado. Talvez ele tenha que sair como deputado federal. E mesmo isso, o TRE de São Paulo tá reclamando lá, porque ele assinou, parece que ele colocou o município, o local de votação dele em São Paulo, mas ele não é tradicionalmente de lá. Então, enfim, tão implicando com ele, é capaz de ele não conseguir sair candidato a nada. E pior, mesmo não saindo candidato a nada, tá arriscado ele ser preso pra ajudar o Lula na campanha dele. É o tipo da decisão idiota que ele tomou. Por quê? Porque numa época que ele tava achando altamente pandemínico, com aquele negócio, não que a pandemia é mais importante que tudo, então o Bolsonaro tá tomando decisões erradas, é o que ele tava achando lá. Mas a gente falou aqui, o Bolsonaro tá tomando as decisões corretas, no final das contas. Hoje a gente vê que estavam absolutamente corretas todas as decisões do Bolsonaro com relação à pandemia, mas esse pessoal achava que não. E eu fiz um vídeo sobre isso na época, nem deve estar no canal mais, porque eu acabei apagando um monte de vídeo dessa época, na época, na ocasião das críticas do YouTube, né? O YouTube começou a censurar esse assunto, mas justamente em que ele teve uma entrevista que ele deu em que ele assumia que, na verdade, ele saiu pela desavença com o Bolsonaro. O principal ponto da desavença dele com o Bolsonaro era com relação à gestão da pandemia, né? Embarcou na história do Dória, o Dória que achava que ia ser, olha só, vou mostrar pro mundo como lida-se com uma pandemia, não é como o Bolsonaro tá querendo. Dória é outro que se ferrou também, né? Enfim, até o Deltão Dallagnol, o TCU agora tá cobrando dele 2,8 milhões de dólares por conta de gastos da Lava Jato, segundo uma decisão do TCU, como a Operação Lava Jato foi entendida como errada, e coisa e tal, todos os gastos de pessoal do TCU nessa operação tem que ser cobrados de alguém, então cobrando do Deltão Dallagnol. Eu não sei como é que tá essa história, não, né? Eu não consegui entender exatamente como que pode isso. Não faz sentido pra mim esse tipo de coisa, porque em tese o Deltão Dallagnol era um servidor público, então o órgão que ele tava que deveria talvez pagar por isso. Mas, enfim, de qualquer forma, eu não duvido nada. Mais uma vez, uma ação política. Esse pessoal achou que ia sair da arena técnica e entrar na arena política com desenvoltura total, sem nenhum problema. Deviam ter pensado melhor nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau.